Um cumprimentos. Estou bem também. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Dois apresentações. Oi, eu sou... Eu gostaria de te apresentar a... Este é meu amigo. Como vai? How do you do? Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you too. O prazer é meu. My pleasure. Três. Começando uma conversa. Eu não te conheço. Don T, I know you. Você parece familiar. You look familiar. Você sempre vem aqui. Do you always come here? Você não é. Aaron T, you. Você não trabalha na... Don T, you work it. Lugar legal. Nice place. Está quente e frio aqui. It is hot cold here. Está cheio, lotado, aqui. It is crowded here. Quatro. Despedidas. Sinto, mas eu tenho que ir. Sorry, but I have to go. Com licença. Excuse me. Foi um prazer falar com você. It was nice speaking with you. Foi um prazer te conhecer. It was nice meeting you. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom final de semana. Have a nice weekend. Faça uma boa viagem. Have a nice trip. Para você também. For you too. Até logo. So long. Te vejo em breve, amanhã, esta noite. See you soon, tomorrow, tonight. Te vejo mais tarde. See you later. Te vejo semana que vem. See you next week. Tchau. Bye. Bye bye. Tchau, cuide-se. Bye, take care. Adeus. Goodbye. Cinco. Agradecendo. Obrigado. Thank you, thanks. Muito obrigado. Thank you very much. Eu gostaria de te agradecer por... I'd like to thank you for... Estou muito grato. I'm very grateful. De nada. You're welcome, not at all. Don't mention it. Foi um prazer. It was a pleasure. Seis. Pedindo desculpas. Desculpe. Sorry, excuse me. Por favor, me perdoe. Please, forgive me. Eu gostaria de pedir desculpas por... I'd like to apologize for... Tudo bem. That's all right. Sem problema. No problem. Não é nada. It's nothing. Sete. Falando ao telefone. Alô. Hello. Quem está falando? Who's speaking? Aqui é. This is. Estou ligando em nome de... I'm calling on behalf of... Com quem deseja falar? Who do you want to speak to? Eu gostaria de falar com o SR. I'd like to speak to Mr. Só um momento, por favor. Just a moment, please. Aguarde na linha, por favor. Hold the line, please. Por favor, não desligue. Please, don't hang up. Só um segundo, eu vou transferir sua ligação. Just a second, I'll transfer your calling. O senhor não está aqui no momento. MR is not here at the moment. Quando ele voltará? When will he be back? Ele estará de volta em três minutos. He'll be back in three minutes. A linha está ocupada. Você pode aguardar um minuto. The line is busy. Can you wait a minute? Você poderia ligar mais tarde. Could you call later? Você gostaria de deixar um recado. Would you like to leave a message? Sim, você poderia dizer a ele para ligar para. Yes, could you tell him to call? Eu gostaria de marcar um horário. I'd like to make an appointment. A ligação está ruim. Não consigo te ouvir. I have a poor connection. I can't hear you. Você pode me ouvir bem. Can you hear me okay? Posso ligar para você de volta. Can I call you back? Eu já ligo para você. I'll call you right back. Desculpe, a linha caiu. Sorry, we got cut off. Eu gostaria de fazer uma ligação internacional, por favor. I'd like to make an international call, please. Eu gostaria de dar um telefonema. I'd like to make a phone call. Telefonista, eu gostaria de fazer uma chamada a cobrar. Operator, I'd like to make a collect call. Não há sinal de discagem. There is no dial tone. Oito. Dificuldades de comunicação. Você poderia repetir, por favor? Could you repeat, please? Desculpe, eu não entendi. Sorry, I didn't understand. Não consigo te entender. I can't understand you. Você poderia falar mais lentamente. Could you speak more slowly? Você poderia soletrar. Could you spell? Como assim? O que você quer dizer? What do you mean? Desculpe, estou devagar hoje. Sorry, I'm slow today. Desculpe, meu inglês está um pouco enferrujado. Sorry, my English is a little rusty. Desculpe, eu entendo mais do que falo. Sorry, I understand more than I speak. Não estou acostumado ao seu sotaque. I am not used to your accent. Por favor, desculpe o meu inglês. Please, excuse my English. 9. Quando faltar palavras, como posso explicar isso? How can I explain it? É difícil explicar. It is hard to explain. Deixe-me pensar. Let me think. Deixe-me ver. Let me see. É tipo. It is kind of. Sei lá. I don't know. Eu não sei a palavra em inglês. I don't know the word in English. Eu não sei como descrever isso. I don't know how to describe it. Eu não lembro a palavra exata. I don't remember the exact word. 1. Encontrando uma pessoa conhecida. Prazer em vê-lo. Nice to see you. É tão bom ver você novamente. It is so good to see you again. Você está ótimo. You look great. Quais as novidades? What is new? What is up? Como vão as coisas? How is everything? Tudo está bem. Everything is alright. Como vão as crianças? How are the kids? Como vai seu marido e esposa? How is your husband, wife? Como vai sua família? How is your family? Eles estão muito bem, obrigado. They are very well, thanks. O que você tem estado fazendo? What have you been doing? Eu tenho trabalhado muito. I have been working a lot. Você ainda está trabalhando na... Are you still working at... Você está no mesmo telefone? Are you still at the same number? Não. Meu novo número é... No. My new number is... Você ainda está morando em... Are you still living in... Living in... Não. Eu me mudei para... No. I moved to... Nós precisamos manter o contato. We need to keep in touch. Onze. Perguntas pessoais. Qual é o seu nome? What is your name? Meu nome é... My name is... Desculpe, qual é mesmo o seu nome? Sorry, what was your name again? De onde você... Where are you from? Eu sou de... I'm from... De onde você veio? Where did you come from? Eu vim de... I came from... Onde você mora? Where do you live? Eu moro em... I live in... Onde você está hospedado? Where are you staying? Eu estou hospedado no Hilton Hotel. I am staying at Hilton Hotel. O que você está fazendo aqui? What are you doing here? Estou aqui a negócios, em férias. I am here on business. On vacation. Quando você chegou aqui? When did you arrive here? Eu cheguei aqui três meses atrás. I arrived here three months ago. Há quanto tempo você está aqui? How long have you been here? Eu estou aqui há dois anos. I have been here for two years. Quantos anos você tem? How old are you? Eu tenho 31 anos. I am 31 years old. Você é casado. Are you married? Não, eu sou solteiro. No, I am single. Quantos filhos você tem? How many children do you have? O que você normalmente faz nos finais de semana? What do you usually do on weekends? Eu normalmente vou ao cinema, assisto TV. I usually go to the movies, watch TV. Eu normalmente vou acampar, esquiar. I usually go camping, skiing. Onde você passa as suas férias? Where do you spend your holidays? Eu sempre vou para a praia nas minhas férias. I always go to the beach on my holidays. Que tipo de filmes você gosta? What kind of movies do you like? Eu adoro filmes de horror suspense. I love horror suspense movies. 12. Falando sobre onde mora. Onde fica a sua cidade? Where's your city located? Não fica longe de. It's not far from. Fica perto de. It's near. A que distância fica de? How far is that from? Fica aproximadamente. Kilometro. It's about. Kilometres. Como é, lá? What's it like? É muito agradável. It's very pleasant. É uma cidade industrial. It's an industrial city. É uma cidade grande. It's a big city. É uma cidadezinha pequena. It's a small town. Qual é o seu endereço? What's your address? 13. Mudando de assunto. Vamos mudar de assunto. Let us change the subject. Por falarem. Speaking of. Antes que eu esqueça. Before I forget. Vamos falar sobre outra coisa. Let us talk about something else. Esta conversa está ficando chata. This conversation is getting boring. 14. Dando conselhos. Eu acho que você deveria. I think you should. Você não deveria. You shouldn't. Se eu fosse você. If I were you. Talvez você deva. Maybe you should. Seria melhor você. You'd be better. 15. Fazendo pedidos. Você poderia. Could you. Você se importaria se eu. Would you mind if I. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Let me ask you something. Talvez se você pudesse. Maybe if you could. Eu gostaria de lhe pedir um favorzinho. I'd like to ask you a little favor. 16. Expressão de surpresa. Nossa. G. Wow. Legal. Cool. Interessante. Interesting. Magnífico. Terrific. Ótimo. Great. Nice. É mesmo. Really? Sério. Are you serious? Você está brincando. You are kidding. Não acredito. I can't believe it. Você tem certeza disso? Are you sure about that? Amaczynt. Não acredito. Obrigado.